O que foi, Estevão? O que foi? Está chorando. Toma, trouxe isso para você. Você precisa. Eu não vi você entrar. É porque essa é a minha especialidade. Sempre chego quando ninguém espera. O que a Ana Rosa faz aqui? Por que a chamou para a cerimônia? Durante 20 anos, isso tem sido um assunto somente nosso, Estevão. Sem nenhum estranho. Ana Rosa não é uma estranha. Vou me casar com ela. Não vai se casar com a Ana Rosa! Você não vai se casar com ela, nem vai se casar com ninguém. Essa foi a sua promessa. Qualquer coisa que eu tenha prometido foi há muitos anos. Eu só te digo uma coisa. Se você se casar, eu falo. Vou falar tudo o que houve há 20 anos. Se casar, eu vou ter que dizer a verdade aos seus filhos. Eu juro. Se algum dos meus filhos chegar a saber disso, eu te mato, Fabiola. Eu juro que te mato. Vai me matar? Se atreveria a me matar? Me mataria como há 20 anos matou a padeira. Não, eu quero que me diga uma coisa. Seria capaz de repetir o mesmo crime que botou Maria, a sua esposa, na cadeia? Me diga, Estevão. Você voltaria a matar?